Olá pessoal aqui quem fala é o Eduardo, sejam bem-vindos, e o mais um dia a deixar aqui Quantos episódios que você conhece de Five Nights at the Friends É, desculpa... não ter... Por eu não ter colocado vídeo no canal esses dias É que o Mobzing, ele tava travando, no meio da aerossol ele parava Então, acho que sem mais lugar, vamos começar, né? Eu já fui começando aqui, que é pra poupar tempo Eu não sei se é pra poupar tempo ou alguma coisa assim Ei, listen, eu tenho uma ideia Eu vou te ver com a poupar tempo ou alguma coisa assim Eu vou te ver com a poupar tempo ou alguma coisa assim Eu vou te ver com a poupar permissão Eu vou te ver com a poupar� Eu vou te ver com a gra Thai Vamos lá. Galera, pra quem não sabe, esses jogos que são com Android eu deixo o link pra download aqui na descrição. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. Vamos lá.